Ta-ta-ra ta-ta-ta-ra! Lá, mulher, o curso Libras perguntou e Palavra APARENTAR Traduz para Libras como? Então, em A, SP, A Essa palavra significa aduários. Tradução é muito diferente. Sinalização Vou exemplo mostrar isso. Então, esse primeiro pode, Esse segundo, esse terceiro... O primeiro é assim, O segundo tá assim, O terceiro tá assim. Então, como? No contexto, Então, lá atrás aplica ou não aplica? Por exemplo, Lá, a pessoa mulher, Ela tá lidando desse jeito, Aí eu vi, Nossa! Ela aparenta cansada, viu? Parece cansada, sinalizei. Parece cansar. Entendeu? Mas... Tem que mostrar. Porque... Lá... Na prova, O aluno, De qualquer jeito, Ele tá fazendo a prova. Aí ele nota, Aparenta, Que não estudou nada. Viu? Então, Mostra o contexto. Dependia se depender. Então, lá, com... O ônibus, Dois. Tá andando devagar. Não tá andando rápido. Tá andando bem devagar. Aí eu, Nossa! Aparentemente o ônibus quebrou. Porque tá devagar. Por quê? Entendeu? Que é um contexto da tradução. Também no quê? A mulher, A aluna, Sinalizou Outro contexto. Ela pensou, É... Significado de Família, Incluir. Por exemplo, É uma família. Aqui é uma pessoa Que não é da família. Aí eu vou Incluir essa pessoa Na família. Eu vou aparentar ela. Na verdade, O dicionário Queria a palavra não. Mas ela, Porque Pessoas falam Assim, O significado tá bom. Então você vai interpretar dessa forma. Parece tradução. Vai pensar a palavra? Não. Vai traduzir. Direto significado. Principal, Ó. Visual. Só. Tá? A palavra tradução, Um sinal. Só não. Tem que pensar a mulher. Tá. Entendi. Mas eu acho que ela não entendeu. Vamos!